Primeiro que tudo, antes de começarmos mesmo com o lopes, antes de começarmos a fazer com o dobrado, devem tentar fazer o lopes simples, antes de mais alguma coisa. Pronto. Depois disto, antes de começarmos com a dobragem, vamos fazer só a mão direita, indicador, para dentro e para fora. Ver se toda a mão está descontraída e o dedo solto e leve. Não pode haver nenhuma espécie de tensão no indicador. Quando faz o movimento para dentro e para fora. Se tiverem muito tensos, o indicador, a unha, vai prender. Vocês, quando estiverem a tocar, não podem sentir nenhuma espécie de prisão no dedo, tanto para fora como para dentro. Tem que ser solto. E um som limpo. Quando isto já estiver mais ou menos dominado, mais ou menos não dominado, Vamos começar a usar o polegar como resposta. Sem tensão no indicador. Agora vamos, estamos a responder com o polegar na quarta corda, vamos responder com o polegar na quarta e na terceira, sempre. Sempre numa base lenta. Sem tensão no indicador. Agora vamos começar a fazer isto, já acrescentando algumas coisas na mão esquerda. Sem tensão no indicador. E só depois, mais tarde, é que se começa a pensar em velocidade. Nos primeiras semanas, não pensar em velocidade. Trabalhar sempre muito mão direita. O indicador não o pode prender. Vamos lá estabelecer aqui três ou quatro níveis de velocidade. Lento. Um pouco mais rápido. Movimento preciso do indicador. Não fazer movimentos muito largos, curtos. Um pouco mais rápido ainda. E agora ainda mais rápido. Lento. Se vocês fizerem movimentos muito largos, o dedo vai bater em outras cordas. Portanto, devagar. . . .